O que foi isso? Não sei, deve ter sido a tempestade. Ai, quem é que fez isso? O que? Não fui eu. Isso tá ficando estranho, cara. Fiquem todos calmos. Provavelmente... A torre tá assombrada! Tipo, fantasmas? Talvez devesse chamar aqueles caras. Quem? Eu esqueci o nome, mas eles são ótimos caça-fantasmas. Não vamos caçar nenhum fantasma. Ah, mas caçar é... Eu sei, é legal e tal, mas eu tenho uma ideia melhor. O único jeito de se livrar de um fantasma é descobrir o que ele quer conduzindo uma sessão. Agora todos juntem as mãos, fechem os olhos e fiquem bem, bem quietinhos. Ei, fantasma, nós queremos falar com você. Vem viajar aqui! O quê? Nunca viram uma sessão espírita antes? Eu odeio aqueles palhaços. Qual é o seu plano para acabar com eles? Quer saber? Esqueça! Eu não posso lidar com isso hoje. Eu tenho um novo plano. Vamos tirar o dia de folga. Que tal a gente disparar uns mísseis para acabar com a raça deles? Não. Podemos treinar e soltar os cachorros para cima deles? Não. Vamos cobrir a cidade com uma negrina mortal? Não! Nós só precisamos relaxar e também descansar. Entendi. Descansar, relaxar, deixar eles acharem quem está de bobeira e aí, bum! Acertamos eles com os mísseis. Sim, senhor, que beleza. Nada de mísseis. É um dia de folga. Sem caos, sem crime. Apenas curtir. E se virem os titãs, fiquem na sua. E se eles nos virem? Fiquem na sua. E se nos viremos ao mesmo tempo? É pra ficar na sua. Eles não podem nos afetar. Alô? Ah, é. Alô? Você está com a Olivia Palito? Olivia Palito? É melhor soltar ela antes que o papai fique bravo. Trote divertido. Descansar. Vocês estão todos melecados, Marlos. É uma longa descida. Percebi que você reparou no meu... Difícil ignorá-lo, né? Com licença. Perdão. Nossa intenção não era assustá-los. É. Desculpa por isso. Estamos aqui para possuí-los. E aí, mano, onde é que estão as gatas? Quem se importa? Eu só me interesso em diversão e esportes. É disso que eu estou falando, parceiro. Ah, é, é. Se ligou no meu papo. É. Você é o parceiro. É, estou sabendo disso. Olha só as minhas calças. Legal. Vamos comer uma pizza. É, vestindo camisas. Alguém está afim de jogar? Sim, senhor, eu posso jogar. Vamos formar times. E eu escolho o primeiro. Uh, que dureza. Eu quero o Billy. Ah, eu ia escolher o Billy. Eu quero o Billy. Eu quero o Billy. Cara, eu sempre fico sobrando. E hoje o nosso dia está lindo para uma bela partida. Amendoins, comprem seus amendoins. Cachorro quente, cachorro quente. Terceiro erro. Você está fora. Fora. Como é que pode? A bola estava longe. Você está cego. É, agora já chega. Você que está fora. E agora vamos ao arremesso. Ela está indo, está indo e já foi ele. Marcou o ponto. Ai. Você perturbou a minha tarde de leitura e vai pagar caro. Cara, os titãs estragaram tudo. Uma bolada na cara. Bolada na cara? Eu não vi isso. E eu não vi nenhuma bola. Talvez vocês curtam o próximo golpe. Derrubada do trovão! É assim que se faz. Eu não vi nenhuma bola. Eu não vi nenhuma bola. Foi um jame da parede para fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto